Pera, hoje é o Mundial do Rock, a gente tem que começar um pouco diferente. E aí, eu sou a U, e se você está se conhecendo hoje, mais um vídeo do canal Paradoxo. E galera, vídeo de hoje está acontecendo uma coisa meio estranha aqui com a minha Google Play Store, e eu procurei informações para saber se estava acontecendo com mais alguém, e não está. Ah, e eu quero fazer um vídeo comentando sobre isso, porque eu achei bem legal, e vai que está na sua, e você ainda não viu. Quando eu entro na minha Google Play Store aqui, e o meu Wi-Fi está desligado, como vocês podem ver ali em cima, e eu tento clicar em alguma coisa aqui na categoria de jogos, e essa coisa ainda não está carregada, aparece aquela mensagem clássica falando, você está offline, verifique se você está online, ou receba uma notificação quando a conexão for restaurada. E aí tem esses botões simples, para poder tentar novamente, e o de notificar quando você tiver acesso à internet de novo. Porém, aqui embaixo está aparecendo uma opção extra de Jogue Enquanto Espera, que é essa opção aqui do jogo de Balão de Ar Quente, e quando eu clico em Jogar, essa aqui é a tela que eu tenho. Como vocês podem perceber, eu tenho um botão de Iniciar, e o jogo parece bem simples, na verdade ele me lembra até um jogo que eu jogava em um Nokia antigão meu, mano, que era de balão, e ele é bem simples, né, pixelado aqui e tal, o objetivo é você ficar controlando esse balão aqui com o seu dedo, e o balão vai subindo, você tem que desviar desses obstáculos, pegar essas moedas aí, e de vez em quando aparece alguma moeda um pouco diferente, como essa colorida que eu peguei aí no começo, e aí o meu balão, que antes ficava só em uma única cor, cara, ele agora... Nenhuma cor não, né, em duas cores, que ele estava ali num branco e num preto, agora ele fica de duas, e vou aumentando a velocidade aqui desse balão conforme você sobe, vão aparecendo mais obstáculos, e, nossa, aparentemente quando eu estou com esse negócio aqui que eu fico brilhando, eu fico com uma vida a mais, eu vou bater aqui, olha só, bati e não deu nada, vou bater novamente, e caramba, mano, nossa senhora, está meio bugado, agora sim eu estou com uma habilidade a mais, eu acho, beleza, vou bater aqui só para vocês verem, beleza, aí eu perco e volto aí, tem a opção de poder jogar novamente, eu não sei aparentemente porque que só está aparecendo para mim, eu fiz inclusive um post lá no meu Twitter para ver se alguém mais estava com isso, e aparentemente ninguém mais está, olha só, podem perceber que eu peguei um outro item aqui no jogo, que é uma espécie de imã, e aí eu vou subindo aqui, as moedas elas meio que vão sendo atraídas para o meu balão, caramba, eu estou ruim, mano, e ali em cima fica marcando o seu recorde, esse jogo aqui me lembra, inclusive, esse jogo aqui que é o jogo do dinossauro, que aparece quando a gente está sem internet no Google Chrome, inclusive eu tenho um recorde aqui que é um pouco melhor do que lá, e é bem parecido, só que ao invés de eu ter um balão de ar quente, eu fico com o dinossauro clicando e tal, e já até ensinei como você pode ativar esse jogo, mesmo estando aí com internet, mesmo estando conectado no Wi-Fi. Enfim, eu vou deslizar aqui e eu vou religar a minha internet, e eu vou mostrar para vocês aqui que a minha exata versão da Google Play Store é essa daqui que está aparecendo no momento, que é a 2716A, e tem esse número gigante aí, me indicando a versão correta, e inclusive é a mesma versão que está instalada lá no meu Moto G5, e mesmo assim não apareceu, eu também testei aqui no celular de outras pessoas aqui em casa, da Lenovo, testei ali no Xiaomi do meu irmão, e mesmo assim não funcionou, eu não sei o porquê isso está acontecendo, se é um recurso beta que está chegando aos poucos aí para o pessoal, mas eu queria ter compartilhado com vocês, cara, esse pequeno joguinho escondido aí, que pode ser que seja apenas nessa versão beta da Play Store, eu não sei exatamente como eu fiz para ativar, se foi sem querer, se como eu já falei aí é um teste aleatório, mas eu queria ter compartilhado com vocês, e se você já viu esse jogo antes aí ou sabe alguma informação, comenta aí embaixo, comenta também se está ou não aparecendo para você. Uma outra coisa que eu preciso falar foi que eu não pesquisei apenas no Twitter, cara, eu pesquisei aí no YouTube, também no Google, pesquisei em inglês, em português, eu não vi ninguém falando disso, eu realmente não sei o que está acontecendo, enfim, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo aí, se você gostou dele, não se esquece de estar deixando o seu like, e é claro que se você não gostou, fica à vontade, deixa os likes, comenta o que a gente pode estar melhorando, eu vou ver se eu consigo deixar aí na descrição um APK dessa minha exata versão aí, para alguém tentar instalar, cara, eu já ensinei como você pode fazer a instalação de uma outra versão da Google Play Store antes aí no canal, e eu vou deixar esse APK aí na descrição, vai que alguém consegue instalar e faz funcionar. Galera, mantém a calma, joguem o jogo, falou, e até mais! E aí 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 E aí